Meu nome é Vanessa, tenho 24 anos, passei uma adolescência muito difícil, fui criada com dois irmãos, comigo três, minha mãe sozinha, porque o pai da gente foi embora, e foi uma adolescência muito difícil, porque minha mãe sozinha, diarista, dois dias só na semana, muito pouco para criar três filhos, pagando aluguel, e com 16 anos eu engravidei, tive minha filha, e um ano depois eu me separei. O pai da minha filha não quis saber de mim, nem dela, comecei a criar minha filha sozinha, junto com a minha mãe e a minha irmã, me ajudando muito. Depois, casei, não deu certo, fui muito maltratada, ele me batia, sofri muito. Conheci meu marido, que eu estou hoje, já tem dois anos que a gente está junto, tive mais uma filha. E hoje, hoje eu posso me considerar que eu sou feliz, graças a minha mãe, que foi muito guerreira, para cuidar de três crianças sozinhas, e hoje sou muito feliz pelo meu marido, que é um ótimo marido, um ótimo pai, e as minhas filhas, que hoje são tudo na minha vida. E eu espero que, do mesmo jeito que eu venci, a minha mãe venceu, eu espero que vocês também vençam, mas tem que acreditar, porque você acreditando, você vence.